Agora sim, nós vamos na gente, está começando, está começando a fazer a simultaneidade entre a praia com São Vicente, para não se lembrar que está a celebração do dia de hoje, dia do município de São Vicente e também do Padroeiro. E a primeira entrada de hoje não tem a parte religiosa que foi bastante afetada, não sei, não sei, em plena pandemia, mas que a deixa também de notar essa conversa com o Padre Paulo Jorge Borges, que é paroco de São Vicente, e com mais informações também sobre São Vicente. E quem que prepara essa peça foi nosso colega Odair Santos. Estamos aqui na paróquia de São Vicente, hoje é dia de São Vicente e tem também este lado religioso, porque se este dia é de São Vicente, é por causa deste santo São Vicente, por isso nós vamos conversar com o paroco da paróquia de São Vicente, o Padre Paulo Borges, que vai nos explicar quem é que foi São Vicente, dirigimos para si. Senhor Padre, este é um grande dia para a ilha de São Vicente e também para a Igreja Católica. Efetivamente, porque a ilha de São Vicente foi descoberta no dia 22 de janeiro, portanto, dedicada a este santo, padroeiro desta ilha, para a Igreja Católica sempre um motivo de alegria e sobretudo de exultação, porque São Vicente foi um grande santo na Igreja de Deus, concretamente na Igreja de Saragossa, em Espanha. Então, São Vicente é um santo de finais do século II, praticamente, foi diácono de Valério de Saragossa, que era gago e não podia praticamente falar com soltura. Então, ele fazia, portanto, de porta-voz do arcibispo de Saragossa, Valério, e assim que era um grande pregador, um homem muito inteligente, muito culto, assim a sua fama, portanto, se espalhou por toda a Igreja, por toda a Península Ibérica e também em Roma. Depois, com a perseguição de Euclisiano, portanto, ele sofreu o martírio, portanto, em Valência, portanto, no final do século II. Fala-nos um bocadinho da vida de São Vicente. São Vicente foi o diácono de Valério de Saragossa, no qual eu tive a sorte de ser, durante cinco anos, padre do arcibispado de Saragossa. Eu cheguei em Saragossa 5 de março de 1991, entrei no seminário, portanto, em fevereiro de 92, e eu estive na Diocese de Saragossa até 22 de fevereiro de 2004. Assim que eu conheço bem a Diocese de Saragossa e conheço bem a história de São Vicente. Assim como eu tinha referido antes, foi um homem muito inteligente, muito dedicado ao serviço da caridade dos pobres na sua diocese, que na altura pertencia ao Império Romano. Toda Saragossa tem o nome de César Augusta, porque a cidade césar-augustana, que era próprio governado por Roma, no território da Península Ibérica, conhecida atualmente pela Espanha. Então, era muito dedicado ao serviço dos pobres e da caridade da Diocese, sendo diácono, mas, ao mesmo tempo, também Valério pediu-lhe para que falasse em público aos políticos, às pessoas de alta sociedade de outrora, com clareza, no qual não ficaria dúvida. Porque Valério, sendo gago, tinha muitas dificuldades para expressar. Então, Vicente substituía Valério em sermões, em discursos, diante dos políticos e das pessoas da sociedade de outrora, que tinham uma relação com a Igreja, porque a Igreja tinha um poder pujante e, sobretudo, no campo também político. Então, Vicente realizava, portanto, essa tarefa de fazer com que a Igreja expressasse os seus pensamentos, defendesse os seus direitos, mas, sobretudo, não direitos da Igreja, mas direitos dos pobres e daqueles que eram mais vulneráveis, mais pobres da época. Tem alguma coisa, assim, tendo em conta que servia exatamente para os pobres, para os mais carentes, O que é que os cidadãos, atualmente, podem aprender com o Vicente, o São Vicente? Olha, eu acho que os cidadãos, os cidadãos de São Vicente, desta ilha e do nosso país, poderiam, em primeiro lugar, ser homens e mulheres atentos à voz de Deus. Eu acho que Deus não tira nada ao ser humano, Deus nos concede tudo o que somos, porque, graças a Deus, nós somos o que somos. A existência, a vida, a existência é sustentada sobre aquilo que nos chamou à vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que Vicente deveria e deve ser, para os São Vicentinos, motivo de inspiração. Ele foi um homem resiliente, dotado de grandes capacidades intelectuais, mas muito tenaz, com grande tenacidade, tinha uma grande perspicácia e, sobretudo, era um homem que não buscava o bem para si, mas para os outros. Dedicava-se ao serviço dos outros, cuidava dos outros com grande admiração, com grande amor. Portanto, Vicente nunca passa de moda. É um homem que, pelo amor que ele teve à Igreja e que segue hoje ainda o coração da Igreja, daqueles que acreditam em Deus e que querem seguir os passos de Jesus, mas vendo também Vicente como aquele que seguiu Jesus, é uma inspiração. de sermos, nunca rendermos, nunca dobrar-se para submeter e deixar, fechar os olhos perante as injustiças, perante a pobreza, perante muitas situações de desigualdades sociais que acontecem na sociedade de outrora, que aconteceu na sociedade de outrora e que acontece também hoje na nossa sociedade. Então, Vicente é um homem que, mesmo o seu nome diz, significa o vencedor, ele venceu, eu acho que devia ser para São Vicentinos, para jovens São Vicentinos, motivo de ambição. Há ambições que é preciso cobiçar, boas ambições, que trazem a motivação, que trazem a capacidade de luta, que ajuda a pessoa a sair da resignação que caminha, portanto, para o desenvolvimento integral. Vicente tinha consciência de que o ser humano é preciso lutar para que alcance a dimensão integral, sobretudo o desenvolvimento integral da pessoa. E isto que Vicente fez na sua vida e colaborou com Valério em Saragossa também para que o homem e a mulher alcancem a estatura do homem novo, aquilo que nos vem trazer Jesus Cristo. Nesta sexta-feira, ao longo desta manhã, tem a missa e também vamos ter procissão este ano? Não, não vamos ter, porque ao declarar no dia 15 de janeiro o estado de calamidade aqui em São Vicente atrapalhou muitas das atividades religiosas que tínhamos. Não estava previsto fazer a procissão pública para evitar assim a aglomeração de pessoas, não estava previsto, mas sim estava previsto uma mini procissão de entrada para iniciar as celebrações. Mas devido ao estado da calamidade, nós programámos e já tínhamos a concessão para celebrar na rua, na via pública, onde se evitaria a aglomeração, se evitaria também que as pessoas se tocassem uns aos outros. Mas depois o Ministério de Saúde disse que era desaconcilhável e, portanto, optámos por celebrar aqui no interior da igreja, como viemos fazendo cada domingo aqui dentro. Normalmente tem sempre um almoço depois, este ano também não, não é? Este ano devido a... para evitar sobretudo a transmissão de coronavírus, não é? A gente também nós somos cidadãos e estamos dentro da sociedade e acatamos a lei de não aglomeração de pessoas e pedimos as pessoas que venham a participar na missa, tanto porque há missa às 10, há missa às 5 da tarde, tanto que tragam com eles a máscara, álcool gel para essas coisas. Muito bem, nós agradecemos ao padre Paulo Borges, padre Paulo Borges, ele é que é paroco aqui da paróquia de São Vicente, neste dia de São Vicente. Depois de conversa com o paróquio de São Vicente, não estou bem diretamente para o mercado e para mim é o único mercado mais bonito que o João Erento de Cabo Verde, que os outros mercados, para desculpar, mas o mercado de São Vicente para mim é o único mais bonito e emblemático. E nosso colega jornalista Elvis prepara uma peça sobre a vida de mercado que gosta, claro, que está cheio morante, para morrer toda a situação que não tem estado, mas para não saber também dia a dia o maior que está lá. Neste dia de São Vicente, começamos com o mercado municipal da ilha, que outrora, um dos grandes pontos de venda de legumes, verduras, frutas e carnes, entre outros, atualmente é mais um ponto turístico que propriamente um local de vendas. Para entender isso, conversamos com algumas das vendedeiras do local. Agora, vindo ali no mercado é mais difícil. é difícil que a gente que for vender nada. Há um vez, coisa mais barata, quem não está a vender um quilo de batata doce para três escudos. Em mim, mantralhe, tem cinquenta e três anos. Está a vender um quilo de batata para três escudos, um quilo de banana para quinze de estão, um litro de peijão de gilha para dez escudos, quem não está a comprar um saco de laroa assim, grande, quatrocentos de escudos, não está a vender um quilo, um litro para dez escudos. Como é que o movimento está a grinha assim? O movimento de grinha assim que tem na área é o movimento, para poder crer. Tem movimento. muito que não está não está gostando, não está gostando de estar indo ali, mas quando me tiver a porta, podemos me meter ali. Está a bater a minha pão, temos tudo na venda. Minha mãe está a vender ali, um quilo ali, me dá-me a minha casa, está tudo ali. Vendo, um vez, venda era melhor, mas agora venda está muito mariotes. Venda está muito mariotes, porque a grinha assim vende tchau. Um vez lhe estava a vender porque tinha muita loja, tinha muito mini-mercado, e todas as pessoas estavam a fazer, já faziam, tinha aquela preocupação para bem comprar, aquele arranjo daquele almoço. Mas a grinha assim não, a grinha assim porta a porta botou-te a tudo enquanto, botou-te a pessoas para vender, porque tem trabalho, cada pessoa tem que procurar ser pão de cada dia. então, a grinha assim é marcado, o mercado municipal tem a zero, porque pela manhã até de noite, a grinha assim que tem gente no mercado, se entrar um, dois, três pessoinhas, só para pela manhã, para da tarde achar que tem gente no mercado. Antes a vida era melhor, agora é uma grande dificuldade, se for que tem um cliente que também descobre alguma coisa, as também compram coisa de vez em quando, todos tentam para quando a ACB depois me apagar. A gente vai levar a vida devagar, mas nós já não temos ali dentro, cá não tem costume de estar ali dentro, não tem 24 anos ali dentro. Então já não te vai levar a vida ali dentro, que é para a morte. Se eu sair lá na rua, ou eu ir lá na rua para eu sair, olha o que está a dar. Ali dentro, não te fica ali dentro, não tem sombra, mesmo de gostar da minha limpeza, ali dentro é limpo, ali tem casa de banho, ali tem água, então não te vai estar de estar ali dentro, mesmo de gostar de estar ali dentro. Uma situação que fez o senhor Jorge trocar a venda de legumes, verduras, frutos, por produtos artesanais que confecciona para driblar a situação agravada, agora pela pandemia. Antes eu estava a vender a verdura ali, estava a ser tão tão me estava a trazer verdura, minha mulher estava ali também, eu estava a vender, eu estava sempre até vendendo, mas tudo é como ali na casa, mas dia já, agora minha mulher vendeu no mercado da ruirinha e vim ficar ali, espalhar, o ar, estes garrafos de fogo ali, tudo, as coisas ali não te fazes. Senhora Jorge, como é que você vive ali no mercado municipal? E apesar de toda a dificuldade em vender os produtos, o trabalho continua a ter o mesmo gosto conforme Nina, a vendedeira mais velha do local, ainda em funções. mas também que me tivesse gostado de estar, me tivesse gostado de estar indo no movimento. E dentro, pela manhã, estava ali tizinho de gente, tizinho. Eu podia tomar uma corda, eu podia comprar uma corda de verdura, batata, antioca, eu podia arranquear 10 soclina na minha venda, eu estava a vender aquela hora. Aquela hora eu estava a vender nem sei lá. Agora, agora se eu comprar 10 quilos lá na porta, eu estava a passar uma semana, eu estava a vender, mas eu estava a carregar ali para a minha casa e para a minha venda. E mais à frente, no mercado da Praça Estrela, a situação é idêntica. Muita gente vendendo e pouca venda. Eu tenho 10 anos de vender, venda para a Estrela. Venda, venda agora, um mês, venda era melhor. Um mês, venda era melhor. Agora, venda agora é mais pouco. Agora, tem tchau gente vender ali, tem tchau gente vender ali, agora, vou vender, vou vender um, dois contos, um mês, escudo, vou ficar contente. É tarde, quando começa a vir, é verdura que é trabalho. Eu comprei, vende, dieta vende, dieta vende, é tudo atrapalhado. Movimento é pouco. Movimento sai devagar. Dinheiro catão, com as panemias, ele vende, eu sou a minha maneira. Vende devagar. Alão colhe tudo e a frente, onde alguém te compra. Catão, dinheiro catão. Já no mercado de peixe, a situação difere um pouco, visto que sempre manteve uma boa movimentação de pessoas e que foi agora agravada devido à pandemia da Covid-19. Essa é a nossa vida que nós escolhemos, quando a gente está despirar a vida, a gente tem que despirar aquele que ficou melhor. É a minha gostada da minha profissão, já me está quase 30 anos na vida. Muito gostar, que é uma profissão que eu escolhi, muito gostar. A situação da migrinha, assim que não te passar de doença, também não te vai tudo devagar, que é uma situação de doença difícil. É movimento, já não nem moda, que não tinha antes. Todas pessoas também têm medo de doença, porque é que as coisas que a gente tem que defender a doença, que a saúde, se a gente quer ter, gente que tem força. É uma coisa também que tudo tem que passar, que a gente poder ter nos movimentos de modo que não tinha. 29 anos, estive ali. Por acaso, a coisa estava tranquila. Bota a comprar bobagem, bota a vender, bota a ganhar bobagem, bota a criar bobagem, bota os meninos de escola, bota a criar bobagem. Magrinha assim, a coisa de modo explicou, complicou, complicou. Diz que se devemos saber, ninguém quer entrar ali para comprar nada, não te pôr alguma coisa na venda, não te tornar a guardar, não te pagar o cheiro, não te pagar a câmara, para pôr, não te ganhar nada. A gente tem coisa, mesmo que o complicou. Antes de se prender, a coisa era melhor. Bota a comprar uma venda, bota a pôr na pedra, bota a vendê-lo, magrinha assim, bota a comprar para poder vender nada. Dias melhores virão, de certeza, e tenho certeza, mas o mercado está voltando a ser aquilo que ele era. Só não tem que estar naquele tempo, para tudo voltar ao normal, e é claro, para o nosso futuro não fazer a nossa parte. Gosto de ter salto de mercado, para não ter hoje uma perspectiva de um professor universitário, visto que hoje também é dia de reflexão sobre passado, presente, e futuro de São Vicente. O Dair Santos esteve em conversa com o professor universitário Carlos Santos sobre esse tema. Neste dia de São Vicente, não está ali na Praça José Lopes, é um de que espera que os jovens estão a gostar, porque ali estão a fazer sejam atividades de skate, e também estão a andar de bicicleta, mas não lançou um desafio para o professor de universidade, que é Carlos Santos, ele é professor da Unicef, ele também lançou um olhar sobre São Vicente, não estou a dirigir para ele. Bom dia primeiro, Carlos Santos, muitas vezes não estou a olhar para aquele São Cento de Azar, com alguma nostalgia. Primeiro, está a gostar nesse desafio do OEA, a maneira que estou a olhar São Vicente de antigamente. Bom dia, e obrigado pelo convite. São Vicente, a nível de história, é muito recente. Nós estamos no século XIX, em início de OEA, que ela começa a incutir-se uma presença humana cada vez mais forte, e precisamente por causa de uma ação estrangeira, neste caso, inglesa. ela rapidamente passa a ser uma ilha com um cunho central, também vai ser facilitada pela aproximação que tem com a ilha de Santo Antão, a ilha vizinha, que acaba por ser um ponto, uma base a nível de abastecimento de produtos agrícolas, coisa que São Vicente não conseguiu desenvolver nos primeiros anos da sua existência a nível de atividade humana. Devido à sua centralidade, acabou por constituir-se uma ilha também cosmopolita, uma ilha que acolhia várias nacionalidades, desde os portugueses, enquanto os antigos colonizadores, os ingleses, também tínhamos alguma expressão a nível de italianos, de gregos, enfim, uma vida intensa nessa cidade da ilha, que é São Vicente e Mindelo, e devido a esses contactos permanentes com o exterior e também com a população que vinha das ilhas próximas, de Santo Antão principalmente, mas também São Nicolau, para trabalhar nas atividades relacionadas com o porto, com a indústria, a cidade do Mindelo acabou por acolher vários grupos e daqui, como produto, surgiu uma cidade criativa, uma cidade que desenvolveu várias atividades culturais, desde a literatura, desde a educação, desde a vida mais musical, e isso acabou por moldar de forma indelével a cidade do Mindelo, ainda hoje, e isso vê-se em cada esquina, em cada canto, não só na cidade do Mindelo, no seu espaço central, mas também na periferia, nas zonas mais afastadas, nos grupos que foram se moldando e foram criando a raiz aqui nessa cidade. E aqui, pronto, na cidade do Mindelo, nós estamos aqui próximo da casa dos ingleses, e temos a presença inglesa, foi bastante forte nesta cidade, mesmo em algumas expressões, que até hoje nós utilizamos. Exato, isso é notório, a tendência depois é para transformar essas expressões inglesas em uma linguagem mais próxima da nossa, que é o crioulo, não só a nível linguístico, mas também a nível da religião, nós temos uma igreja anglicana aqui em Cabo Verde, foi instituída nos anos, na segunda metade do 800, e mostra uma certa tolerância por parte de Portugal, mesmo sendo um país altamente católico, em aceitar, em admitir, com uma potência estrangeira, neste caso, a Inglaterra, instituísse, criasse aqui na cidade de Mindelo, uma igreja anglicana, uma igreja protestante. Para além da língua, da religião, nós também temos o desporto, tênis, golf, críquet, e a nível também de toponímia, isso é marcante, nós temos, por exemplo, chant cricket, temos mato inglês, só essa toponímia mostra uma presença muito forte dos ingleses em São Vicente, da questão dos bolos, da questão do chá, a questão do uísque, do tabaco, infelizmente, não foi só aspectos positivos, o álcool, o tabaco também acabou por ser introduzido, e devido a um uso, se calhar, muito, muito, para além daquilo que era aceitável, acabou por constituir-se um dos males da vida aqui em São Vicente. Hoje, olhando o Mindelo 2, nós sabemos viver este presente, olhar para o passado e viver bem o presente? O presente é uma consequência do passado, aquela centralidade que eu tinha indicado mais à frente, acabou por fazer uma fotografia das nossas vidas no dia de hoje. Devido a essa centralidade, acabou por atrair muitas populações das outras ilhas, e, muitas vezes, esse povoamento, esse processo demográfico, levou a situações de êxito rural, por exemplo, aqui na ilha de Santo Antal, e um adensamento populacional aqui em São Vicente. E isso originou nos anos 90, sensivelmente nos anos 90, depois de um período de seca prolongada, e sente-se também na atualidade um boom populacional e acabou por ocupar muitas colinas da cidade do Mindelo, as zonas periféricas, mas de uma forma descontrolada, de uma forma espontânea, porque não houve um planeamento a nível da política habitacional, e isso tem como consequência barros espontâneos, barros precisam ter um ordenamento do território mais firme, de forma que as pessoas tenham uma qualidade de vida digna, aceitável. Como é que perspectiva a cidade do Mindelo e a ilha de São Vicente? Bom, a cidade do Mindelo é uma ilha que rapidamente falamos de cultura. Neste momento, temos alguns equipamentos culturais, mas precisamos de mais. Nós precisamos trabalhar, por exemplo, muitos edifícios devolutos, edifícios que estão, neste momento, abandonados e convertê-los em boticotéis, em hostéis, em espaços de lazer para acolher jovens, espaços para trabalhar a educação técnica, que pode não ser necessariamente sobre a alçada do Ministério da Educação, mas sob o controle, a nível da gestão, a nível da organização, mas pelos setores privados, para nós podermos aqui aproveitar a cultura, a história do Mindelo, que está muito relacionada com o mar, com a mecânica, a indústria naval, a carpintaria, de forma a irmos buscar no ensino formal, obrigatório, muitos jovens que, neste momento, estão no ensino, porque devem estar, são obrigados a estar, mas não têm vocação para continuar os estudos. E aqui seria interessante aproveitar as relações histórias que nós sempre tivemos com essas profissões que eu indiquei, e apostar seriamente na educação profissional, a educação técnica, é uma forma de instruir as pessoas, é certo, e canalizar, de facto, quem tem perfil para ingressar mais tarde no ensino superior, de forma a que possamos ter uma sociedade cada vez mais interventiva, mais ativa, e que é capaz de introduzir inovações, que é capaz de empurrar São Vicente para um patamar muito mais ambicioso, que merece. Está bem, Carlos Santos, nós agradecemos, é o professor Carlos Santos, da Universidade de Cabo Verde, ele é professor, portanto, é professor da História da Ardor, ligado a mais arquitetura, e que é apaixonado também pela ilha de São Vicente. Portanto, falando aqui, neste dia de São Vicente, é o seu programa, Show da Manhã, Nota Voltada na Criolho, é o programa Show da Manhã, que hoje é dedicado, é esse dia especial, e é esse ilha que é muito especial, que é São Vicente. De facto, 22 de janeiro de 1462, foi dia que descobrido ilha de São Vicente, ilha de Odaíra, ilha de Monte Cara, 559 anos, é que há pouco dia. Gossi Elvis, Gossi também trazendo a parte artística, que é a reportagem a Quintal das Artes, espaço situado na ex-esquadra antiga de polícia, de ordem pública, na Rua de Praia. E hoje é ocupado partistas de Mindelo, que através desse trabalho, esta da vida a espaço, ao longo de tudo que as anos, li que no conche diversas atividades culturais, e a ilha também que é considerada capital de cultura de Cabo Verde. No Quintal das Artes encontramos vários artistas que após a ocupação fazem no espaço os seus ateliers. À esquerda, ao entrar, encontramos um dos responsáveis pela implementação deste projeto, Hermes dos Reis, que há vários anos fez deste local a sua residência artística e nos conta como tudo começou. No Quintal das Artes, vamos lembrar quando chegamos ali uma tia flores de Mindelo, vamos fazer uma peça de carnaval mais, onde é que estava a ter precisado de uma pessoa para executar uma peça de uma rainha. Muito mais a responsabilidade de apresentar aquela peça. Dali, um bem conche Quintal das Artes, onde é que ali era um espaço onde é que era fechote, esta trabalha ali meio gachote para fazer outras pessoas saber que estava ali dentro. Então, iam fazer uma proposta para a dona Ana, porque é que não estava a abrir as portas e dar todo esse espaço um valor para ocupá-lo como deve ser em termos de arte. Por acaso, ele que vai muito atrás tinha a ideia, mas a mim continuar até atrás um dos esses portos, um dos dois brilhos. São sendo, mas tês lugar. Não me tê conchei esse espaço. São sendo, mas tê conchei esse espaço. E que após insistir muito e com a ajuda de outros artistas, conseguiu levar avante este projeto que hoje encontra-se sem visitantes devido à pandemia da Covid-19. Quando eu me entrei ali dentro eu me senti uma energia forte. Eu me senti uma energia em termos de arte. Eu me senti uma coisa forte. Eu me disse esse lugar está a dar. Esse lugar está a dar. Eu continuo a insistir. Lá, tive que espiar parceiros. Depois, eu comecei a rodear a espiar pessoas. Onde é que estavam artistas para eles não me abrir esse quintal. lembrar que a primeira pessoa que eu me encontrei foi Fatou. Depois, Fatou traz a Leila não ocupa a quintal das artes. Não ocupa a quintal das artes, não comecei a trabalhar e depois não procurar alguma associação, outros artistas e outras pessoas que eram para ajudar na construção da quintal das artes. Eu, um poder dizer, tenho um ancião ali dentro, muito vivo ali dentro, muito moro ali dentro. então, um poder dizer que ali tem tido seu avanço. E hoje, como diz, são sete pessoas a ocuparem o espaço que é um dos pontos turísticos da ilha com artistas de diferentes ofícios. O que é que me desenvolver normalmente é o que me fazia desde o princípio. Desde sempre, me fazia artesanato. Tive outras atividades como mais, às vezes ali também, mas ali, basicamente, desenvolver artesanato. Mas também, devido a essa posição estratégica do lugar e como tem outras áreas, por exemplo, como tem áreas de turismo, e nem a mulher também que nós trabalhamos junto ali, nós é guia. Então, também, nós aproveitamos também e nós fazemos sempre juntas aquelas duas áreas, todas aquelas duas áreas, artesanato e turismo. Ali, eu vou fazer um gozinho de tudo, de artesanato, muitas questuras criativas, muitas concertos de roupas, muitas vezes, muitas trabalhas também no carnaval. Tenho mais ou menos seis anos. Para poder dizer, deixe-me outra culpa ali, muitas trabalhas no carnaval. Começamos a trabalhar mais grupos, grupos particulares, mas tem dois anos, como tem uma ala de meio na samba tropical. Muitas vezes, trabalhe de arte, muitas vezes, bolsinhas, muitas vezes, bonecas de pano, muitas vezes, chaveiros, este tipo de coisa assim, e também, para além disso, não tenho de fazer outros tipos de trabalho, moda cortinas, coisas de bebê, lençol, este tipo de coisa lá. Por acaso, é um espaço cool, mas só que, para ficar mais cool, não tenho de precisar de mais apoio, em princípio, no modo de apoio de câmara, ok, o modo que me está dizendo, eu estou ali, praticamente, é de prazer fazer o lugar. Muita construí instrumento, e também, mim, é professor de percussão, onde é que anual, Mindel Samba, tem escola de percussão, anual, que não dá aula, durante o ano. Minha profissão é serrelier, mas, no total, no total, no coração, porque instrumentamente, exigir serrelieria, madeira, serrelieria, ele é metal. Além disso, Mário, é um dos responsáveis, pelo grupo Mindel Samba, que tem dado o seu contributo, ao desenvolvimento do local. Mindel Samba, tem feito um bom trabalho, ali na Sequintal, que nem é que tem, é que tem dizer, povo próprio, está jogando em mim, está jogando qualquer, de Mário, de falar de Mindel Samba, não só, nisso trabalho também, quando fazemos fora de Mindel Samba, mas, bom, nós também continuamos, nós nunca te paramos nunca, nós temos que continuar, a ideia é começar, ensaio, já já na março, depende da pandemia, de maneira que ele está aí, mas, nós também continuamos, nunca te paramos. Esta iniciativa, o Pintal das Artes, nasceu de um juntamão entre artistas, que hoje mostram-se satisfeitos pelo espaço, que ainda precisa de muito para ser mais atrativo. É uma grande coisa, por acaso, porque quando não vi ali, ele era cheio de lixo, um espaço abandonado, cheio de lixo, tive de ter trabalho, que não fazia, limpeza, campanha de limpeza, que não fazia ali, para ter um bocão de lixo, e é bom, porque até um espaço, onde ele era, praticamente, tudo abandonado, gringo assim, já ele conservou-te, e está sendo utilizado, para um bem, porque senão, se que tivesse ocupado, para o artesanato, ele estava, muito mais pior. Claro, não precisa ainda, de cheio, para formar-se lugar, como deve ser, para formar-se uma coisa séria, não tem tido, um sistema que não está atrás, de fazer uma casa de banho, já não vai para a Câmara, uma data de vez, tem ainda hoje, em 2011, ali dentro, ainda não que tem uma casa de banho, que é para não poder dar o melhor serviço, porque a nossa vontade é dar o melhor serviço, mesmo que se faça a maneira que ele está, mas uma casa de banho, era importante para ajudar a nós. Considerada como a capital da cultura capo-verdiana, a ilha de São Vicente, sempre foi uma incubadora cultural, importante vetor da contribuição cultural do país, como mora hoje, 558 anos do seu descobrimento. E aí E aí E aí